Música Onde te encontrei, você estava tão bonito Demais, parecia até que nada aconteceu De jeito de deixar feliz De deixar de ver com a vida Sem mais, alguma coisa não me convenceu E ainda pra te contar Que não está nem aí pra mim Mas você não me engana Sei que você ainda tá aqui Me diz pra que fazer assim Você pode ter um tempo pra pensar E uma eternidade pra se arrepender Tá na cara, dá pra ver o seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente perde pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Onde te encontrei, você estava tão bonito Demais, parecia até que nada aconteceu De jeito de deixar feliz De deixar de ver com a vida Sem mais, alguma coisa não me convenceu E ainda pra te contar Que não está nem aí pra mim Mas você não me engana Sei que você ainda tá aqui Me diz pra que fazer assim Você pode ter um tempo pra pensar E uma eternidade pra se arrepender Tô na cara, dá pra ver o seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente perde pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Você pode ter um tempo pra pensar E uma eternidade pra se arrepender Tô na cara, dá pra ver o seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente perde pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta Falta pra você Tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta Falta pra você Tô fazendo falta Tô fazendo falta Papas de moça